Olá, aqui é o Victor Falange e vamos analisar agora o Album Muscle, Album Muscle, da Muscle Full. É um suplemento de albumina deles e é um preço bem dentro mesmo da média de albumina de mercado, R$25, R$26 a R$30 aqui, R$450 gramas, alguns vêm 500 gramas e tal, mas está ali, né? Pau a pau, todo o mesmo preço. O pessoal falando aqui na loja que entrega certinho, né? 14,5 estrelas, 100% de entrega. Aqui eu tentei abrir a tabela nutricional, mas está bem feinho, bem pequeno, então eu entrei no site oficial deles, ó. Aí aqui no site oficial eles explicam certinho. A gente tem aqui, ó, que o natural, ou seja, não tem sabor de nada, é o puro e simples, clara de ovo desidratada, albumina mesmo, a porção de 33 gramas vem com 25 de proteína e 1,6 de carbo, ou seja, está a tabela ok, é uma alta quantidade de proteína mesmo que a gente espera, porque, claro, clara do ovo desidratada não vai ter nada além de proteína, porque vai ter uns resquícios de carbo, mas ovo não tem carbo, então é só um resquício mesmo. Agora a saborizada me deixou intrigado, porque, olha, a saborizada, beleza, aumentou um pouco o carbo, diminuiu proteína, mas entrou aqui quase 5 gramas de gordura, né? E eu fui olhar a tabela nutricional aqui, os ingredientes, não tem nada clara de ovo desidratada, sucralose, ácido cítrico e aroma idêntico ao natural. Então eu não sei de onde surgiram esses 5 gramas de gordura, 4.92, né? Mas eu, particularmente, eu não compraria a saborizada, porque vem gordura, porque aumenta um pouco o carbo, apesar de ser irrelevante, mas diminui 5 gramas de proteína. Você vai falar, Vitor, mas 5 gramas também é irrelevante, mas se você multiplicar isso, fizer a proporção, em um saco, em um pacote desse, você vai estar perdendo praticamente, vamos ver aqui, vai estar perdendo praticamente duas doses. Então é relevante quando você faz o cálculo do todo, né? Então eu prefiro a natural. Ah, a natural tem um sabor ruim. Ah, paciência, nem tudo é gostoso. Albumina não é pra ser gostoso, é pra ser barato. Gostoso é whey protein, gostoso é iopró. Ó, albumina não tem jeito, clara do ovo vai ser ruim. Vai ser ruim, vai dissolver mal, vai dar gases fedido, mas é isso. O que vale é o preço, o custo-benefício. Porque, querendo ou não, com 100 conto, você compra aí, putz, quase 2 kg de albumina. Então realmente é um custo-benefício muito bom. Vale a pena o esforço ali de fechar o olho e mandar par dentro. Por que, querendo ou não, o objetivo é atingir o total de proteínas no dia. Então você tem que tomar 200 gramas, tem que comer 200 gramas de proteína no dia. Se comeu 180 e faltou 20, manda 20 de albumina pra dentro, entendeu? Como se fosse remédio. Eu sou dessa opinião. Tem gente que não, que gosta de saborzinho, gosta de ser mais gostosinho. Eu não ligo muito pra isso. Tanto que whey protein, todos os suplementos que eu tomo, eu sempre penso no custo-benefício na tabela. Depois eu vou pensar no sabor. O sabor eu deixo como último critério na minha decisão. Tá bom? Até por isso que também eu não analiso suplemento falando de sabor. Porque eu acho que sabor, além de ser relativo, cada um acha um gostoso, o outro não, é irrelevante quando a gente pensa em resultados. Esse é um canal de performance, um canal de resultados. Não um canal de blogueirinho que fica experimentando o sabor de suplemento pra dizer qual é mais gostoso. Tá bom? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Aqui na descrição tem o link pra você acessar o site da Shopee, comprar essa albumina ou qualquer outro suplemento que você quiser. Beleza? Vai ter acesso aí a todas as opções disponíveis no mercado. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.